A NATO assinou contratos no valor de mil milhões de euros para a aquisição de munições de artilharia para reabastecer os países da Aliança Atlântica e facilitar a continuidade do apoio à Ucrânia. Os contratos foram assinados em nome de todos os países da organização, através da agência subsidiária da NATO responsável pela aquisição de bens e serviços na área de armamento. A indústria de armas da Rússia supera muito a da Ucrânia e Kiev precisa de ajuda para igualar o poder de fogo de Moscovo. Contudo, as munições não vão chegar tão cedo às tropas ucranianas. A entrega dos pedidos pode levar entre 24 e 36 meses.